Bom pessoal, temos aqui um Fiat Punto para trocar o follo de direcção. É muito simples. Com o carro no ar, na frente, no ar, ok? Retiramos então a ponteira de direcção. Que é esta coisa. Isto é uma ponteira de direcção. Esta é da Delphi. Como? Primeiro, temos de tirar daqui. Tem uma porca com a chave 16, 17, ok? Basta desaparecer aqui por baixo. Sem tirar a porca toda. Por vezes sai bem, por vezes não. Como tal, é preciso usar aquele senhor ali em baixo. Para isto sair-se, ok? Depois sim, tiram a porca por completo. E ficam com estas duas peças. Estas duas peças, ok? De seguida, é preciso desaparafuzar isto. Ok? Porquê? Para tirar depois aqui o follo velho que está roto. Ok? Colocam uma chave aqui, em 11, penso. Depois com uma chave inglesa ou com a chave. Começam a rodar isto, ok? E, muito importante, começam a contar as vezes que isto roda. Ok? Neste caso foram 18. Para quê? Contando depois o número de voltas de rosca, dispensa o alinhamento de direcção. E, como tal, pelo bocinheiro. Como tal, quando for colocar, é em 9, ela tem em bom estado. Damos outra vez 18 passos de rosca completos. Portanto, contei assim. Mas, primeiro, enfia-se aqui a contraporca. Que é o que depois vai fixar. Depois, os follo são presos. Estão à barra de direcção. Depois, tenho que limpar este resto. Isto estava roto. Temos, costumamos. Este não tinha uma abraçadeira aqui e uma abraçadeira daquela hora. Pois, muito simples. É só isto. Ok? Ele estava aqui roto já há algum tempo. Ou tal. Já estava aqui com óleo, água. Agora é limpo. O fundo, como é que isto é? É... É só isto, ok? Portanto, agora, dar aqui uma limpeza. Para depois, o follo novo. Já estamos aqui. Estar aqui o follo novo. Pôr aqui a abraçadeira. Pôr na pasta. Pôr a abraçadeira nova. E voltar a montar tudo. Muito simples. Aqui o material trocado. Já está as duas abraçadeiras daquele lado. Fiz ali a minha marquinha. Contei estas 18 voltas. Foi o mesmo número de voltas que tem. Para tirar. Já cortei a contraporca. E fica a faltar agora, aqui então. Esta porca aqui debaixo. Ok? Agora é muito simples. Vou colocar aqui. Dar aqui uma martelada para a junta cónica ida ao sítio. Ok? Isto é cónico. Ficar completamente lá em baixo. Meter a porca. Está feito. Muito simples. Tchau. Tchau. Tchau.